Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo, né galera, ensinando pra vocês a como que você não tá resolvendo o problema do VAC que não pode verificar a sua sessão, velho. Eu acho que eu falei da forma certa, é um problema que tem já faz algum tempo no CSGO, tá? Eu acho que praticamente todo mundo que joga CSGO já teve esse problema. Eu particularmente, cara, já tive muitas vezes isso. Amigos meus que eu jogo também já tiveram esse problema e é muito fácil de se resolver, tá? Tem algumas soluções, alguns passos que eu, quando tenho esse problema, faço. Amigos meus também fazem esses procedimentos e dão certo. E é isso que eu vou estar ensinando pra vocês aqui agora, nesse vídeo. Então, mano, já te inscreve em nosso canal, bora bater nossa meta de 2 mil inscritos. Cara, tamo muito perto, falta menos de 100 inscritos. Então fortalece, te inscreve e deixa teu like e bora pro vídeo. Bom, né, rapaziada, a primeira coisa, você vai estar abrindo aí no seu computador a sua Steam. Você vai estar vindo aqui, obviamente, em Steam e aqui, ó, verificar atualizações do cliente Steam, tá? Isso é algo muito importante, você faz a verificação. No meu caso aqui, ó, o seu cliente Steam já está atualizado. Se o seu não tiver, eles vão avisar aqui, tá? E você atualize a sua Steam, tá? Isso, obviamente, cara, é muito importante. Beleza, fez a atualização, vem aqui na sua conta, finalizar a sessão, tá? Re-inicia novamente, sai da sua conta da Steam, volta novamente, inicia o seu CSGO pra ver se tá funcionando, tá? Isso resolve muito dos casos, tá bom? Mas você fala, Simon, ainda não resolveu, tá? E agora, o que que eu faço? Vou mostrar pra vocês o que na maioria das vezes eu faço, tá? E particularmente, é, pra mim, resolve. Você vai vir aqui em biblioteca, tá? Vindo aqui no seu CSGO, clicar com o botão direito. Vim aqui em propriedades. Vai estar vindo aqui em arquivos locais e vir aqui, ó, verificar a integridade dos arquivos. Esse aqui, mano, eu acredito que todo mundo praticamente sabe, tá? Mas, quando você tem esse problema e você não faz isso, faça, cara. Porque isso aqui resolve esse problema, eu tenho certeza. Na maioria dos casos, cara, fazendo isso aqui, vai estar resolvendo, beleza? Faz a verificação. Depois de terminar, galera, eles vão estar mostrando se tem algum arquivo que tá comprometendo, basicamente, o CSGO de estar funcionando sem problema algum, tá ligado? Ele vai estar avisando aqui, você clica aqui em jogar e ele vai estar reinstalando, né, o arquivo que tá com defeito, provavelmente, no seu CSGO. E aí, dessa forma, vai estar resolvendo. Outra coisa muito importante, cara, que dá pra fazer, que muitas das vezes acaba fazendo conflito e com isso acaba não rodando tranquilamente o CS, cara. Você vem aqui em propriedades, tá bom? Com o botão direito, obviamente, propriedades. E aqui em geral, ó, opções de inicialização. Muitas pessoas colocam, cara, muitas coisas, tá? Eu, particularmente, não coloco nada aqui. Não significa que você não pode usar, tá? Faz o seguinte, dá um copiar, copia tudo, coloca na sua área de trabalho, deixa salvo ali. Clique em salvar e inicia o seu CSGO, tá? Aí você tenta iniciar o seu campo pra ver se vai dar problema ou não. Deu tudo certo, você pode, obviamente, voltar aqui, colocar novamente, iniciar novamente, tá? Muitas das vezes pode ser pra algum conflito que deu depois de uma atualização ou algo do tipo. Você apenas tirando daqui e iniciando o seu CS, rapaziada, já vai estar funcionando também, beleza? Então esse aqui foi o passo a passo, né, rapaziada, pra tá resolvendo esse problema. Eu tenho certeza que mais de 90% dos casos fazendo isso aqui vai estar resolvendo, galera. Pode confiar na Cal e fazer o procedimento que vai resolver, beleza? Se eu te ajudei, me ajude também, deixando teu like, te inscrevendo no nosso canal, porque, obviamente, cara, é muito importante. Fortalece, tamo junto, até os próximos vídeos e falou! Eu vou fly, eu vou fly, eu vou fly, eu vou fly, away, 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 yeah, eu vou fly. Tchau, 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 tchau!